Entramos pisando com passos bem leves Sentamos na poltrona pra poder ver a peça Eu nem esperava que ela fosse sincera Dizeram te amo, uma das frases mais belas Nubes de papel atravessaram o palco Depois as estrelas iluminaram o teatro E os atores dançavam com cerros de espaço E no ar desenhava a chegada de Aguário No momento tão raro eu começo a enxergar O que a gente era e o que a gente será No momento tão raro Você me diz que há algo de errado E apenas sorri com cadastros desamarrados Decidi que problema se vamos voltar pra casa Ou sair pela noite sem itinerário Ela levanta suas mãos dançando bela canção Abraçando, beijando, vai deitando-me ao chão Ficamos calados, quietos, juntinhos, sem restrição E a chuva veio caindo Inundando o nosso único coração No momento tão raro No momento tão raro eu começo a enxergar O que a gente era e o que a gente será No momento tão raro No momento tão raro eu começo a enxergar O que a gente era e o que a gente será No momento tão raro Você me diz que há algo de errado Vamos voltar e tentar acertar os passos Vou amar sem prender Vou fugir do cansaço O que a gente refaz Os caminhos traçados No momento tão raro eu começo a enxergar O que a gente era e o que a gente será No momento tão raro No momento tão raro eu começo a enxergar O que a gente era e o que a gente será A execução de uma sinfonia As estrelas brilhando pelo palco da vida A nuvem que vem trazendo a leve brisa E a gente que vai superando a rotina No momento tão raro No momento tão raro